Olá amigos, esta é uma aula diferente, vocês vão ter um treino de cor, eletores da coluna, o cor, olha aqui, fantástico, e depois o treinamento específico de prancha ventral lateral e finalizamos com mobilidade, não perca, esta é uma aula diferente, gravada ao vivo, ah, quem sabe faz ao vivo, veja lá, curta esta aula até o finalzinho, você vai gostar, tenho certeza. Puxa, controla, flexiona o joelho, apoia o pé no chão, inspira, alivia lá atrás, alivia e volta, quatro vezes, alivia e volta. E vamos para o segundo que é mais difícil, prepara, apoia as duas mãos, apoia ao lado e vai, puxa o joelho no peito, estende, fica e desce, esse é o mais forte, vai, pressiona, vai, desce, desce, controla, 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 aí Marlo, volta. Puxa, puxa, flexiona e vamos fazer o mais fácil agora, inspira, curtinho, puxa, pressiona a lombar e volta, mais uma vez, puxa, inspira, puxa, fica aí, fica, fica, inspira, encolhe essa barriga, pressiona a lombar, pressiona. Fechando a lombar, fechando a lombar, estende os dois joelhos lá em cima, vai, vai, fica, fica, inspira, pressiona essa lombar, força plínio. Quem conseguir, desce um pouquinho mais, só mais um pouquinho, controla a lombar, controla o corpo, sobe, volta devagarinho. Apoia as duas mãos no chão, pé, relaxa, subiu, apoia, isso, controla, estende a perna, controla, olha para o chão, vira a palma da mão para dentro, controla, isso. Um, dois, quatro, três, estende mais o joelho, Arthur, agora sim, voltou, pausa, alivia a coluna. Prepara, apoia a mão direita sobre a bola, faz a pressão, direito o ombro, acha o equilíbrio e vai a perna esquerda, vai, estende, isso. A pressão, faz a pressão, olha para o chão, controla, agora devagarinho, vai tirando a bola direita do chão, controla, 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 lá na frente, isto. Mantém, segura, agora vai abrindo o braço para o lado, para o lado, cabeça para frente, estabiliza. Agora o mergulho, mergulha, 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 longe, 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 isso, Marlo, perfeito, mergulha. Devagarinho, vai abrindo, abrindo e lá em cima, vira lá em cima, força, olha para a bola, isso, Plínio, perfeito, Maria. Volta, apoia, troca de mão, acha o equilíbrio, vai a perna direita. Lá, primeiro a perna, calma Marlo, pressiona, pressiona, isso, faz a pressão, agora vai, tira, subiu, isso. Equilíbrio, força Maria, ótimo. Muito bom, agora devagarinho, vai abrindo, abre, 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 controla, controla, e o mergulho, 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 mergulho. Gira, estabiliza a lombar, abre essas escápulas, força, tenta descer um pouquinho mais, muito bom. Volta abrindo, abrindo, olha para a bolinha lá em cima, olha, equilíbrio, gira o pescoço, Plínio, força nessa escápula. Voltou, pausa, subiu. Isso, trabalho de prancha lateral com ativação dos adutores. Isso, bom. Mantém, inspira. Inspira. Cinco, quatro, três, dois, um. E vai, tenta, vai virando, mantém a bola entre as pernas. Aê, Marlon, aê, Maria, aê, Arthur, prepara, subiu. Prancha ventral, vocês estão craques, hein? Conseguiram virar sem perder a bolinha. Mantém, mantém, controla. Aperta esse glúteo, aperta. Fica, quatro, três, dois, um. Relaxa. Empurra, empurra. Isso, bem longe. Fica aí, mantém, expira. Agora devagarinho, vira a mão, apoia o dedão no chão. Vira a mão e apoia o dedão. Isso, o dedão. Isso. E agora, vai rodando o braço, vai indo pra trás, passando perto da orelha. Arrastando, arrastando. Vai arrastando, arrastando. Fixa o quadril, arrastando. E vai indo lá atrás, vai indo, vai indo. Não deixa o tronco. Isso, a coluna lombar fica. Não, Cléo, não cai, não cai, não. É o braço que vai. Vai, Plínio. Vai estendendo o braço. Vira aqui. Vai indo, vai indo lá atrás. Estende o cotovelo. Vai lá atrás. Vai, Marlon. Mais, mais, mais. Abre, abre. Vai abrindo. O tronco fica. O tronco fica. O braço vai indo. Vai abrindo o ombro. Vai indo o ombro. Isso. E vem por cima esse braço. Vem por cima. Por cima, por cima. Por cima, por cima, por cima. Isso, Plínio. Aí. E... Volta. Mais uma vez. Mais uma vez. Empurra o braço pra frente. Agora vai arrastando a mão. Vai arrastando. Passa pela orelha. Vai indo. Trabalho de escápula. Trabalho de escápula. Vai indo. Vai. Passa pela orelha. Vai indo. Cabeça vai indo junto. Vai abrindo. Abre esse. Lá atrás. Isso. Vai. Vai. Estende o cotovelo. Estende o punho. Isso, Arthur. Vira a cabeça. Junto. Junto. Empurra o joelho direito pra lá. Isso. E volta por cima. Por cima. Lá longe. Lá longe. E agora pra terminar. Vamos fazer o contrário. Vocês vão fazer. Vem vindo por cima. Vem por cima. Vem o braço. Vem subindo. Vem subindo. 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 Pela frente. Arthur. Pela frente. Vai abrindo o peito. Vem a cabeça junto. Olha. 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 E agora vai arrastando. Vai por trás. Vai. Vai arrastando. Vai arrastando. Estende o cotovelo. Força. Alonga. Alonga. Vai. Vai alongando. Alongando. Lá na frente. Por trás Plínio. Por trás. Aí. Isso Plínio. Aí. Lá na frente. Pausa e relaxa. Lá na frente. Pai. Pipa.